Está gravando. Não dá atenção para a perseguição, porque muitas vezes a perseguição, as afrontas, as lutas nos levam a nos apequenar diante dos problemas, a nos fechar. Mas nós temos que enfrentar, temos que levantar a cabeça, sacudir o lombo e marchar olhando para Jesus, porque Ele é o nosso modelo, a nossa referência. Se Ele venceu, nós também venceremos, porque Ele nos ajuda. Filipenses 4.13 está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, quando ele expressa esta verdade, ele fala, aprendi a viver em todas as circunstâncias, passei fome, passei momentos de dificuldade, afrontas, experimentei todo tipo de situações, adversidades, privações, mas Deus me fortaleceu. E Ele nos encoraja para olhar para Jesus. Se você olhar para as pessoas, você vai retroceder. Se você olhar para você mesmo, você vai sentir inabilitado para enfrentar a luta e encarar a situação. Mas olha para Jesus, Ele venceu e Ele garante, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Senhor dá uma promessa para nós. Eu vos ajudo, eu vos dou força, porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, o Senhor promete renovar as forças. Você subirá como asas de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não se fadigará. Então aprenda a olhar para Jesus e não para os problemas, e não olhar para as pessoas. Confia no Senhor, olha para Ele, Ele chegou até o final e você vai chegar, porque Ele te ajuda. O Espírito Santo de Deus, que habita em você, Ele te potencializa, Ele te dá força, te dá ânimo, Ele te encoraja. Então faça a tua parte, ore, jejue, se consagre, que você louve ao Senhor em todas as circunstâncias, porque Deus é bom. O Senhor, fazendo, Ele é bom. Não fazendo, Ele é bom. Abrindo a porta, Ele é bom. Fechando a porta, Ele é bom. Deus é bom em todas as circunstâncias. Mas creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então levanta a cabeça, olha para Jesus, Ele é o nosso alvo, o nosso modelo, e você vai chegar até a vitória. Mas o desafio é, olha para Jesus, olha para as promessas de Deus e caminhe. E a vitória Deus te dará, porque é promessa, estarei convosco todos os dias. Não te deixarei, jamais te abandonarei, esforça, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.